Descendente dos corintos, sacerdotes, não dos editas, não só de Israel, mas de Arão, sacerdote. Vamos receber a bênção? Já subiu o sentido de silêncio, por favor. Hein, gente, por favor. Por favor. A bênção de Arão. Vamos ficar de pé, então, todos de pé, para se inspirar, para receber a bênção. Por favor, de ficar em pé, quieto, por favor. Olha, se nós usemos, todos nós, senhoras e senhores. Usarmos que par, principalmente nas regras, que par representa que existe algo superior a nós. Sempre tem uma coisa mais acima de nós. E esse símbolo é que passa. Eu, eu sou, sou rei. Coenha, sacerdote, e sempre nas feriadas, nos feriados, o sacerdote abençoa o povo. Então, eu vou dizer primeiro em português, e depois o professor de português vai cantar junto comigo no hebraico. Que já fizemos uma vez. Seria o seguinte. A bênção é essa. Que o Todo-Poderoso te abençoa e te guarde. O Eterno erradia a sua paz sobre ti e te conceda a sua graça. O Senhor erradia a sua presença sobre ti e te autorga a paz. Amém. Em ebraico. Estamos juntos. O sumo sacerdote. Somente ele e seus descendentes têm o direito de enfrentar essa bênção sobre o povo de Israel. Mas o apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa e o sacerdote real. Baseado nisso, nós levantamos as mãos para o abençoado. A bênção é o abençoado, nós levantamos as mãos para o abençoado. A bênção é o abençoado, nós levantamos as mãos para o abençoado. Amém. 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 Amém.